Eu era malandro, eu tinha o hábito de roubar as mulheres dos outros De fazer delas mais um caso, quando o outro casou Eu sempre achei que o amor não existe, que a paixão é burrice Até um dia te conhecer e começar a amar sem saber E perguntar a mim mesmo o que se passa comigo E perceber que sinto a tua falta quando não estás comigo Que o feitiço virou contra o feiticeiro Já não tenho vida, minha vida começou quando eu te conheci A minha vida começou quando eu te conheci A minha vida começou quando eu te conheci Hoje sem norte estou, sem norte estou Tu tens que ver como fico quando tu me pedes para fazer algo Parece um ouvido por um vitício, mas tu me tratas como um aperitivo Mas será que eu estou a pagar por brincar com o coração de quem me amou E se for me arrependo e faço tudo para ser só teu Porque desde que te conheço eu Já não tenho vida, minha vida começou quando eu te conheci A minha vida começou quando eu te conheci A minha vida começou quando eu te conheci Hoje sem norte estou O que queres tu afinal? O que queres tu afinal? Tu queres me matar ou quer? Queres me matar ou quer? Porque não me das porque não me das o teu amor Queres me matar ou quer? Queres me matar ou quer? Já não tenho vida, minha vida começou quando eu te conheci A minha vida começou quando eu te conheci A minha vida começou quando eu te conheci Hoje sem norte estou Sem norte estou